Olá pessoal, eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou aqui agora usando um jaleco branco, um fone branco, aqui atrás de mim está logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos agora iniciar a nossa aula de número 23 do sétimo ano, vamos lá. Colocando minha apresentação para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Tara Santos de Ciências, vamos agora iniciar nossa aula de número 23 do sétimo ano, vamos lá gente. Antes de tudo, como vocês já sabem, muito bem-vindos de volta, que bom que vocês estão aqui comigo de novo, eu amo ver quando vocês interagem lá no canal da Seduc, quando vocês colocam os comentários nos vídeos, então muito obrigada por estarem aqui de novo com a gente. E vamos iniciar essa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. E na semana passada a gente estudou sobre a história dos combustíveis, das máquinas térmicas e das fontes de energia. A gente viu que existem combustíveis que são chamados renováveis e não renováveis, e a gente pode chamar de combustível uma substância que, quando ela entra em combustão, quando ela reage na presença do oxigênio, ela produz energia em forma de calor. A gente viu como é que funcionam as máquinas térmicas, e a gente viu quais são as principais fontes de energia que a gente utiliza hoje no nosso país. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente vai falar hoje sobre desinformação, fake news e ciências. Já aproveito para agradecer muito a professora Suzana Santiago, que me ajudou na produção dessa aula, tá? Ela é lá da escola Faustino Dias Lima. Faustino Dias Lima. Vamos lá. Agora vamos pensar. Vocês aí do outro lado sabem o que são essas fake news? A gente vê sempre e ultimamente está bem alta na televisão, nos noticiários, né? Fake news. E tudo que acontece, né, que é uma informação que a gente está duvidando, a gente fala que é fake news. Mas será que é assim mesmo que as coisas funcionam? Vamos lá. Antes de eu explicar para vocês o que são essas fake news, vamos analisar alguns casos aqui que eu separei para a gente. Primeiro, eu trouxe esse daqui. Uma pessoa recebeu uma mensagem lá no grupo do WhatsApp falando Ah, programa do Bolsa Família 2018. Clique aqui e receba 954 reais. É só clicar nesse link aí que você vai ganhar esse dinheiro. Isso daí vocês acham que é uma fake news, gente? É uma informação verdadeira? É uma informação falsa? É uma informação incompleta? É uma informação deturpada? O que é que vocês acham dessa informação? Vamos lá. Pensem aí comigo rapidinho. E aí, vou dar esses segundinhos aí para vocês analisarem. Isso daí é uma fake news? Vamos lá para o segundo caso agora. Temos aqui o segundo caso. Ana Maria Braga entrevistando a primeira brasileira vacinada. E tem aqui a imagem da apresentadora e a imagem da cuca lá do sítio do Picapá Amarelo, né? O que é que vocês acham? Isso daí é fake news? Ou não? Ou será que é fato? Ou o que será que é isso daí, na verdade? Dá mais uns segundinhos para vocês analisarem esse caso. Depois a gente vai conversar sobre todos. Vamos para o terceiro. Terceiro caso. Essa reportagem aqui que tem escrito. Quatro pacientes foram curados em São Paulo com uso da hidroxicloroquina. Será que isso é fake news? Será que isso é fato? O que será que é isso? O que é que vocês acham aí do outro lado? Agora vamos analisar o último caso. Tem aqui, ó. Este é o jogo. Tem escrito, né? Tem uma informação aqui em cima, que é de outra reportagem. Mas o que importa para a gente é o que está escrito aqui embaixo, ó. Bariátrica em cápsula, seca a gordura, tira o inchaço e vira a febre em São Paulo. E aí? Vocês acham que isso daqui é uma fake news? Que isso é fato? O que será que é isso? Será que todos esses casos que a gente viu aqui hoje são exemplos de fake news? E aí, o que é que vocês acham? Me contem aqui no chat. Vocês acham que esses quatro casos que eu trouxe para vocês hoje são exemplos de fake news ou não? Ou vocês acham que é verdade ou o que é que vocês acham que são essas situações? Me contem. Quero muita interação aqui nesse chat. Bora lá. Então, gente. Na verdade, todos esses casos que eu mostrei para vocês não são necessariamente fake news. Eles são exemplos do que a gente chama de desinformação. Que são informações desencontradas, informações deturpadas. Ou então, eles podem ter sido fabricados de fato para enganar alguém. Mas eu vou detalhar cada uma dessas situações agora. Cada um desses casos agora. Aquele primeiro exemplo que a gente viu, que é aquele da mensagem recebida no grupo do WhatsApp. Ele trata-se, na verdade, do que a gente chama de phishing. O phishing é um exemplo de desinformação. E como é que ele funciona? As pessoas fazem, né? Lançam aí nas redes sociais ofertas falsas de produtos, de serviços. Para quê? Para que as pessoas recebam essas mensagens. E como tem lá aquele título bem apelativo, né? Clica aqui e receba tanto. Ah, fique milionário de tal jeito. Então, a pessoa vai ficar animada ali para receber aquela vantagem. O que é que ela vai fazer? Ela vai clicar no link. E o que é que vai acontecer quando ela clicar nesse link? O que vai acontecer é que aquela pessoa que fabricou aquela notícia, aquela mensagem, na verdade, vai ter acesso, pode ser, ao computador daquela pessoa, ao celular daquela pessoa, as fotos que estão ali, aos arquivos, a dados de banco. Então, o phishing funciona desse jeito. E essa palavrinha aqui em inglês significa pesca, isca. Então, por isso que tem esse nome de phishing. É um exemplo de desinformação. Mas não é fake news. No segundo caso, que é aquele lá, Ana Maria Braga, entrevistando a primeira brasileira vacinada. Isso daqui também não é um exemplo de fake news. É um tipo de desinformação. Mas esse tipo de desinformação, a gente chama de sátira ou de meme. Por quê? O que é que acontece? Na verdade, na verdade, isso daqui não é nem uma desinformação. É uma coisa que as pessoas produzem com aquele tom de humor ali. Elas querem fazer uma brincadeira. Mas o que é que acontece? Se a pessoa que recebe essa imagem ou essa mensagem não enxerga aquilo no tom de humor, isso pode gerar uma confusão e pode gerar inúmeros transtornos aí. As pessoas podem receber uma sátira ou um meme, não entender que aquilo ali é uma coisa para ser engraçada e acreditam no que está escrito ali de verdade. Então, por isso, pode sim gerar confusão, né? Pode ser aí estar sendo discutido aí no campo da desinformação. Não é desinformação de fato, mas se ela não for compreendida como uma forma de humor, ela pode sim causar alguns transtornos aí, algumas confusões. O terceiro caso, esse sim, a gente pode classificar como fake news. Por quê? A fake news é um dos tipos de desinformação, assim como o phishing que a gente viu antes. E qual é a diferença, então, entre fake news e desinformação? A desinformação é qualquer informação que ela é desencontrada, é uma informação que foi retirada do contexto, ou pode ser uma informação que foi fabricada com o intuito de enganar. E esse é o caso da fake news. A fake news é toda produzida com o intuito de enganar as pessoas para alcançar algum objetivo. Então, para que essa fake news consiga enganar as pessoas, então, quem produz ela, eles imitam. Eles podem usar a mesma linguagem, a mesma identidade visual de jornais que são reconhecidos de fato, e colocar aquela informação que é falsa ali, e as pessoas vão ver, vai ter aquela cara de jornal, de confiança mesmo, e vão acabar acreditando naquilo. Mas, na verdade, aquela informação é falsa e foi produzida com o intuito de enganar a pessoa, seja para fazer ela comprar determinada coisa, seja para fazer ela passar a acreditar em determinada coisa, ou passar a desacreditar determinada coisa. Então, sempre por trás da fake news tem uma intenção ali, tá? Então, essa é a principal diferença entre fake news e desinformação. E, por fim, o último exemplo que eu trouxe para vocês é um tipo de desinformação que a gente chama de clickbait. O que é o clickbait? Olha o que está escrito aqui. Bariátrica em cápsula, seca a gordura, tira o inchaço e vira a febre em São Paulo. O título está bem sensacionalista, né? Está dizendo que se a pessoa for lá comprar esse comprimido aqui e tomar, não vai precisar fazer cirurgia. Vai secar, vai tirar o inchaço e vai ficar ótimo, né? Só que, na verdade, essas desinformações que a gente chama de clickbait, elas são produzidas com esse tom sensacionalista mesmo. Seja para chamar a atenção das pessoas na rede social. E, na verdade, às vezes a gente tem esse título aí, quando você clica no título, a informação que está lá dentro não tem nada a ver com o título que estava lá fora. E isso é uma das funções do clickbait. E ele faz esse título bem sensacionalista, propondo coisas que são inalcançáveis, justamente para as pessoas irem lá e clicar naquele link. Seja para gerar likes para ele, ou simplesmente para chamar a atenção das pessoas para aquela página especificamente. Agora, para a gente saber mais sobre isso, eu separei esse vídeo para vocês, que é do EducaMídia, em parceria com o Instituto Palavra Aberta. E ele é uma forma bem simples, aqui num bate-papo entre uma atriz, né? Essa menina que provavelmente foi contratada como atriz, e aqui uma jornalista de fato. E ela vai explicar essa diferença melhor, né? O que é fake news, o que é desinformação, e quais são os principais tipos de desinformação, além desses que a gente já viu até agora. Vamos lá! Edu, me salvo. Sabe o trabalho de português? Então, já que a sua mãe é jornalista, será que ela não pode me dar um depoimento sobre desinformação? Adivinha se eu já não entrevistei ela para o meu trabalho, né, Dani? Eu posso perguntar se ela tem alguém para indicar. Tomara! A lista de contatos da Tia Cláudia é pre-ciosa! Ela conhece tanta gente interessante! Alguém vai poder me ajudar! Tia Cláudia Tia Cláudia Tia Cláudia Tia Cláudia Tia Cláudia Tia Cláudia Taís Fôlego, revista as meninas. Minha mãe já fez a ponte, pode ligar que ela está esperando. Tia Cláudia Tia Cláudia Tia Cláudia Oi, boa noite, Tia! Eu estou fazendo esse trabalho da escola, e eu preciso entender bem o que é desinformação, e o que diferencia a desinformação da fake news. Eu achei que uma jornalista podia me ajudar. Na realidade, Dani, a fake news é só um tipo de desinformação, que é um fenômeno bem mais amplo e bem mais complexo. A desinformação é usada para confundir e para induzir uma visão falsa da realidade. Então isso inclui, além das notícias falsas, que são as fake news, informações imprecisas, deturpadas, manipuladas e também tiradas do contexto. Isso é meio novidade, não é? Na realidade, não há um problema novo, ele já existia, mas a internet, ela multiplicou o volume, a velocidade e o alcance de todos os tipos de conteúdo. As informações falsas, todos os tipos de informação também se multiplicaram na mesma velocidade e com o mesmo alcance. E aí, por conta deles serem distribuídos por essas novas plataformas, como o Google, o Facebook, o WhatsApp, isso tornou possível que esses conteúdos também fossem monetizados. As desinformações viraram uma indústria mesmo, então tem gente que hoje ganha dinheiro, que tem processos, que tem, enfim, todo um método para promover desinformação, porque ganha dinheiro com isso. Existem vários tipos de desinformação? Sim, existem muitos tipos de desinformação. Um deles é a fake news, que é um tipo mais sofisticado de desinformação, então que é um conteúdo 100% falso, ele é fabricado para enganar e para causar danos, então ele, de fato, ele é feito com um objetivo muito específico. Existem outras técnicas mais simples, como, por exemplo, o conteúdo impostor, que é você usa marcas, logotipos conhecidos de imprensa ou de jornalistas, enfim, que tem já uma certa credibilidade e aí você reproduz essas marcas, enfim, perfis falsos para reproduzir um conteúdo falso ou enganoso. Ou então você pega, por exemplo, uma foto tirada dentro, uma foto de um contexto, enfim, de uma informação que aconteceu em um determinado período e usa ela em outro contexto para, enfim, enganar as pessoas. Thais, de que maneira uma informação superficial ou falsa pode causar problema para a sociedade? As informações, elas geram conhecimento e elas ajudam a gente a construir as nossas percepções e as nossas opiniões sobre o mundo. E aí a desinformação, ela tira essa nossa capacidade, muitas vezes, de discernir o que é falso, o que é real e o que não é real. E aí esse é um ambiente muito propício para avanço de discursos de ódio e de intolerância. E aí por isso que a desinformação, ela pode gerar prejuízos financeiros, morais e até a difamação de pessoas e organizações. Então, por isso que ela é uma ameaça de liberdade de expressão e para a própria democracia. Mas o que motiva alguém a criar ou repassar informações falsas? Quem ganha com isso? Olha, Dani, como a desinformação virou essa indústria que gera dinheiro, tem interesses políticos e econômicos por trás da desinformação. Um bom exemplo disso foram as eleições dos últimos anos, tanto no Brasil, Estados Unidos, Europa, que a gente viu o impacto das informações falsas, deturpadas sobre os resultados das eleições pelo mundo. Como é possível ter um alcance artificial dos conteúdos e aí da desinformação também, é possível você distorcer um debate público sobre um assunto a partir do poder econômico, porque aí quem tem mais dinheiro pode comprar mais esses espaços e aí difundir mais determinado conteúdo e a desinformação entra dentro dessa lógica. Isso me parece bem grave. É bem grave mesmo. Por isso que é bem importante a gente entender o que é desinformação e saber também identificar ela nas plataformas, nas redes sociais, no WhatsApp e denunciar elas, porque essas plataformas têm mecanismo de denúncia quando a gente identifica alguma desinformação. Ai, Thaís, eu nem sei como te agradecer, me ajudou muito. Imagina. Complexo, né? A gente tem aí, hoje no mundo globalizado, que as informações chegam pra gente o tempo todo e quase que em tempo real, a gente tem acesso a tudo do mundo ali nas nossas mãos, isso dá uma falsa sensação de que a gente sabe tudo o que está acontecendo. Mas muitas vezes, boa parte do que a gente recebe de conteúdo por aí pode estar dentro desse grupo da desinformação. Por isso que a gente tem que saber filtrar bem todas as informações que a gente recebe pra não se deixar manipular por aquelas coisas que a gente vê. Por quê? Porque tem pessoas que estão por aí tentando manipular, tirar a capacidade dos outros de conseguir trazer suas próprias conclusões de mundo e espalham essas notícias falsas, essas notícias deturpadas, notícias tiradas do contexto, pedaços de notícias soltos por aí. E a gente chega, acessa isso, acha que aquilo é verdade e acaba propagando o que faz com que mais gente ainda caia nessa história da desinformação. Então, vamos ficar bem ligados nisso a partir de agora, tá? E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente viu até aqui? Agora a gente vai fazer uma pausa, vai descansar um pouquinho, tomar uma água, mas daqui a pouco eu espero vocês de volta, porque a gente tem muito mais coisas pra falar ainda. Então, pessoal, até daqui a pouquinho. Tô aqui esperando. Tchau, tchau. Tchau.